EMAI e ler e escrever. Volume 2 do segundo ano do Ensino Fundamental 1. Vamos pegar então o volume 2. O volume 1, pessoal, foi até a unidade 4, até a página 104 do EMAI. Então, nós vamos dar continuidade com uma nova unidade. Agora, nós vamos começar a unidade 5 do EMAI do volume 2. Já pegaram o segundo volume, o volume 2? Então, vamos lá. Abram na página 13. Lembro que a página 13, o numerinho 13, o 13, opa, vamos tentar parar aqui. O número 13 são dois algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 3. O 3 fica embaixo da unidade e o 1 significa dezena, uma dezena que são 10, embaixo da dezena. Certo? Então, vamos lá. Deu tempo? Abriram na página 13 do EMAI, do volume 2 do EMAI? Então, vamos iniciar a sequência de número 18. Festas e campeonatos na escola. Crianças, até que número vocês sabem contar? Vocês já pararam para pensar nisso? Chame um responsável, chame o irmão ou quem estiver aí perto de vocês. Quem estiver na companhia de vocês e vamos discutir um pouquinho. Pergunta para essa outra pessoa, até que número que ela sabe contar? E vocês? Contem a ela, ou a ele, ou a eles, ou a elas. Até que número você sabe contar? Será que existe um número maior que esse número? Qual seria o próximo número? Depois desse número que vocês sabem contar. Será que quem estiver aí na companhia de vocês vai saber responder? Será que existe, será que dá para encontrar um número maior a que você sabe contar? Ou será que dá para encontrar, dá para saber, dá para identificar um número maior que o seu companheiro saiba contar? Vamos discutir isso daí? Vamos discutir isso daí? Vamos tentar discutir? Ou será que existe uma infinidade de números? Vamos pensar numa construção numérica? Nós iniciamos pela unidade, dezena ou centena? Pela unidade, não foi isso? Tenho certeza que vocês acertaram. E qual é a classe que nós começamos? Pela classe simples, pela classe de milhar, pela classe de milhão, pela classe de bilhão, pela classe de trilhão ou pela classe de quadrilhão? Pela classe de, muito bem, tenho certeza que vocês acertaram. Pela classe simples, até qual classe vocês sabem contar, hein? E quem estiver aí do lado de vocês? Quem estiver fazendo companhia a vocês? Até qual número eles sabem contar? E qual é a classe numérica desse número? Que esse companheiro, que essa companhia, que esse responsável, que esse irmão, que esse primo, sabe contar, hein? Eu quero só ver, depois vocês me contem. Vamos lá para realizar, então, a página 13. Atividade 18.1 Para a festa da escola, a professora Débora confeccionou cartelas numeradas, que serão distribuídas aos convidados. Número 1 Complete a numeração das cartelas de acordo com a sequência. Então, vamos lá. Bom, aqui o amigão começou a contar a partir de 300, né? Então, ele contou 300, 301, 302, 303. Qual é o sucessor do 303? Qual é o número que vem depois do 303? Que é o antecessor do 305. Qual é o antecessor do 305? Vocês vão preencher aqui. Bom, se eu estou, se eu iniciei, né? Se foi iniciada a confecção das cartelas aí, da professora Débora, com o número 300, e foi indo em direção, né, ao último número, pelo menos que a gente conheça, identificado, que é o número 367, estamos aí pensando, né, estamos visualizando, vamos trabalhar aí com cartelas, né, distribuídas, apresentadas em ordem crescente ou em ordem decrescente. O que vocês acham, ó, 300, 301, 302, 303, 300, alguma coisa, 305, 306, 307, 308, 309. Nós estamos numa contagem em ordem, ou numa apresentação de cartelas, né, na verdade ele não está contando, ele está fazendo uma apresentação das cartelas aqui da professora Débora, é isso que minha mãe está fazendo. Em ordem crescente, pro, por que que é ordem crescente mesmo? Porque eu estou indo do menor para o maior, então em ordem crescente, tá bem? Pro, o que que eu tenho que fazer? Bom, agora vocês vão ser detetives, vocês vão ter que identificar, descobrir, pesquisar, qual é o número que deve ser preenchido nesses retângulos que representam as cartelas na cor azul, tá bem? Então vocês vão colocar aqui um número. Depois vocês vão para a questão número 2, ainda na página 13. Responda as questões. O que que você acha, hein? Depois que ela finalizou aqui, que ela completou a primeira linha, com quantas cartelas que ela ficou? Vamos contar? O que há de B, o que há de parecido nos números das cartelas da segunda linha? Primeira linha, segunda linha, números ordinais, ordem, lembra? Primeira, segunda, terceira, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha. Pro, mas na questão B tá perguntando o que? Da segunda linha. Então vamos lá. O que há de parecido nos números das cartelas da segunda linha? Então eu tenho 310 ou 300 e alguma coisa aqui que vocês já preencheram. 312, 313, 314, 315. O que há de comum, hein? O que há de parecido? Vamos pensar nas unidades, nas dezenas, nas centenas, né? Vamos pensar aí nessa classe? Nessas ordens aí dentro dessa classe? Letra C. E nos, das cartelas da terceira coluna, pro, agora não é mais linha, né? Agora é coluna, então vamos lá. Então linha, ó, uma linha. Pensa no linha, na linha do caderno. Uma linha, segunda linha, terceira linha. Agora nós vamos pensar lá em tabela, vamos pensar lá em gráfico. Então eu tenho, ó, uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas. Eu estou contando, são números cardeais. Vamos lá, cinco colunas, mais um dá seis colunas, mais um dá sete colunas, mais um dá oito colunas, mais um dá nove colunas e mais um dá, são dez colunas, certo? Pro, mas aqui ela não está falando em números cardeais, tá? Que são as contagens aí de um grupo, de um conjunto. Ele está falando, o Emae está falando aqui, ó, cadê na C? Na terceira, ah, então é números ordinais. Se é terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu estou falando, então, em números ordem, colocar em ordem. Ordinais. Então, a terceira coluna, vamos contar, então, na sequência ordinais, uma contagem ordinais, de números ordinais. Então, primeira coluna, segunda coluna, opa, 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 terceira coluna. O que será que tem em comum, hein? No número 302, 312, 322, 332, o número que vocês já preencheram, que eu não vou falar qual é, 352, 362. O que será que tem de parecido na terceira coluna? Vamos lá, respondam. Letra D. Quantas cartelas há no quadro? Quantas cartelas, hein, há no quadro? Qual será o padrão que vocês vão contar? Será que vocês vão contar um padrão de um em um? Uma cartela, duas cartelas, três cartelas, quatro cartelas, será? Ou será que vocês vão utilizar um padrão de dois em dois? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, será? Ai, não, Prô, eu já estou fazendo contagem de padrão de três em três. Três, seis, nove, vão riscando para não perder a conta, tá bem? Prô, ai, não, eu já gosto de contar igual relógio, eu sou um reloginho para contar. Eu gosto de contar de padrão de cinco em cinco. Então, vamos lá. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta, trinta e cinco, aí eu vou para cá. Quarenta, quarenta e cinco, né? Porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, essa linha até a quinta coluna, esses bloquinhos aqui, eu conto, já contei cinco. Aqui mais cinco são dez, então, cinco, dez, mais cinco são quinze. Cinco, dez, quinze. E vou riscando, risco, 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 até preencher. Ah, mas eu já até já sei, alguém que vai falar, ai, Prô, eu já aprendi que, depois da nossa discussão, se eu pegar a quantidade de linhas e multiplicar pela quantidade de colunas, eu vou ter o resultado total. Eu posso fazer desse jeito? Ah, eu não quero ficar contando de padrão em padrão, não. Eu quero ir lá e fazer o meu padrão contando a quantidade de colunas pela quantidade de linha, ou a quantidade de linha multiplicando a quantidade de coluna. Eu posso, porque eu já estou estudando continhas, continhas não, tabuadas em casa. Eu sei que já tem muita gente estudando bem bacana. Tabuada em casa. Eu posso fazer assim, Prô, pra ir mais rápido? Pode ser feito desta forma, sim. Combinado? Então, vamos lá. Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Preencham, termino de preencher, tirem foto e me mandem. Estou aguardando.